Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar fazendo slime, então vamos começar? Primeiro é a cola, vou abrir ela assim Agora vamos para a tinta A tinta vermelha Agora vamos para o slipper Agora vamos fazer a mistura Água bricada primeiro, ó gente, água bricada Agora vamos para o bicarbonato de soja Bicarbonato de soja, gente Gente Agora vamos fechar Vamos lá, gente 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 Pronto, gente Assim ficou bem esticante Olha, ficou bem esticante Olha o barulhinho de crepe Vai Aqui, ó, gente Com rosa, né? Como vocês estão vendo Com glitter, né? É Então, gente Então, gente Foi esse vídeo E já Deixe seu like Se inscreva no canal E tchau Tchau